Porque eu disse a vocês a semana toda que eu ia acompanhar esse caso E ontem, a Bianca dos Santos Carneiro Ela foi liberada na audiência de custódia Ela vai responder ao processo em liberdade Depois do resultado Aí a justiça determinou Que ela vai utilizar a chamada tornozeleira eletrônica Que não resolve desorra nenhuma Porque tornozeleira eletrônica não é garantia De que indivíduos que cometeram crimes ou participaram de algo dessa maneira Fiquem fora do crime Observe, viu? Essa mocinha, essa jovem, a Bianca Ela chegou na audiência de custódia Xingando todo mundo Xingando equipe de reportagem Xingando polícia Xingando quem ela via pela frente Tirando a maior onda O Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive Diz que Bianca não vai poder sair do município Ou se afastar do endereço residencial por mais de dois quilômetros Pra quem não lembra Bianca é aquela jovem da Fazenda Grande do Retiro Que dois criminosos fizeram ela de refém Aí a gente tem que lembrar Que a Bianca Ela nada mais nada menos Era mulher Ou namorada Ou companheira Do jeito que vocês quiserem chamar Ela era a mulher de um deles E ela pra proteger O companheiro Pegou oito pinos de cocaína E colocou nas partes íntimas Só que a polícia Que não é boba nem nada Acabou revistando Sabe por quê? Por que a revista? Porque na hora Que eles faziam aquela palhaçada Daquela live Ela beijava o namorado Ela pisava na cara da sociedade E ela não tava nem aí pra nada E eu vou poupar a família Sabe que às vezes A família realmente não sabe Eu vi depoimento da tia Vi depoimento de familiares Dizendo Eu não sabia nem que a Bianca namorava Ela é uma jovem Que saiu de Castro Alves Estava em Salvador Coitada E a família achando Que essa jovem Ela simplesmente era Uma vítima Da sociedade Que ela estava ali Porque eles forçavam Ela a estar E o grande detalhe É de tudo isso Você Magrini Meu amigo Jefferson É que quando ela saiu Ao invés dela Pensar em aproveitar A oportunidade que ela Tava tendo Ela mais uma vez Xingou Fez gestos Obscenos E esperou o resultado Da audiência de custódia Que não sai de imediato E quando saiu o resultado Ela ainda foi Para a rede social Provocar A todos E utilizou A seguinte frase Lili cantou Termo Utilizado Pela vagabundagem Para dizer Que a liberdade Cantou Parabéns Bianca Você está aproveitando Bem A sua segunda chance Lili cantou Continue nesse caminho Continue pisando Na cara da sociedade E mais uma vez Para a gente voltar A ouvir o nosso Nosso público Mais uma vez Eu digo Parabéns A audiência de custódia Mais uma decisão Acertada Mais uma decisão Que demonstra Que o crime Segue compensando Que não há Punição Punição Para quem Comete crimes Para quem Abusa Da boa vontade E das fragilidades Do nosso sistema Para continuar Olhando na cara Da imprensa E sair dando risada De todo mundo E foi mais uma vez Isso que aconteceu Tá? Mãe Mãe